Nossa criança, você quer o mouse? No X1 você clicou? Você quer o mouse? No X1 você clicou? Quem ganhou? 7x2, ah tá, valeu, tamo junto É ruim, ruim, respeita a rua, joga cá direito, que da esquerda não dá pra tu não Salve rapazes, é da canal O Gomes, mano, ó, deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha E é nóis, hein, valeu, faz o L, hein, Gerdão Tamo junto E aí seu mito, deixa o like aí no vídeo igual o PH falou, ativa o sininho E também tropa, segue lá no Instagram pra ficar sabendo das novidades sobre o canal Ou sobre mim mesmo E também somente, se você quer ganhar o dinheiro pra gastar no pré-fari Então é só você abaixar o Kawai e ir no seu perfil, clicar nessa moedinha aqui, parceiro, que vocês estão vendo Digitar esse código que vai aparecer aí na tela e confirmar, parceiro Você já vai começar no aplicativo ganhando R$2,00 Se você assistir mais vídeos, você vai ganhar mais, mano Tem que ganhar R$5,00 por dia, é só assistir no vídeo, parceiro Cara, é... eu acho que a gente tá bem preparado e não precisa estar muito preparado não Porque os caras é fracos A memória Começou agora, tá? Começou agora, tá? Começou agora, tá? XL e LZ e XL Eu só falo uma coisa Quer saber como ganha 20.001 à noite? Mano, eu gosto do meu time, é isso, meu time é isso Pode farpar, farpa o tu, farpa o tu, aquela criança Não, 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 tá, nega Ele é fraco, mano, não precisa mais que isso não Eu vou resolver no jogo, tô tranquilo, vou resolver no jogo, um 2x2 Porque ele é fraco Aê, turzinho, bloco te farpou, hein? É criança pra criança, hein? Pergunta pra ele, quantos titus ele tem? Eeeeeee É uma batalha de rir isso aqui, mano? Rapaziada, hoje vai ser nesse pique, tropa, vai ser nesse pique Ó, a gente vai fazer então um jogo de bate e volta, tá ligado? Vou inventar aqui na hora, vou improvisar Eu vou falar uma palavra, tu tem que falar o que vem na cabeça O jogador Rui Moreninho da massa, meu amigo Um time que não troca Vem Tivemos o vencedor Não troca Rui, Rui Respeita Rui, joga com a direita, porque da esquerda não dá pra tu não Muito bom, um falou uma coisa, o outro foi brigar com o outro porque falou a mesma coisa Calma aí, calma aí da Cruz, nem ganhou Tem que olhar a minha passada que eu ganhei Eeeee Dá uma segurada, dá uma segurada Passadinha, passadinha É, tropa, tem que aceitar ir numa coisa dessa, mano Tem que aceitar ir numa coisa dessa Eita 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 O homem chegou pra farpar O Blanc matou a torcida e já deu aquela farpada Ele não tinha farpado Vamos ver agora se tá com... É, ó, ó, gostei, gostei Tá mais farpudo do X1 Ó Eita Começou a baguncinha Tá insano, tá insano Coriga, eu falei que o bagulho vai ficar doido, mano Mano Eita que os homens chegaram Beleza, vambora, vambora Vambora Mano, tá com... Chegaram farpando e dando capa, tá? Correu, correu Ele é muito ruim 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 Mob, você perdeu a tela do Turzinho Mob Não acredito, Mob Turzinho deu dois capões Ele é muito ruim Ave Maria Não troca Não troca Não troca nunca Oblux 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 Que tá tremendo A criancinha tá insana, tropa A criancinha tá insana A criancinha tá insana, tropa Pega o gritão Já tá mais confiante, tá ligado? Isso faz diferença Eles tão soltos, mané Eita, se espanhol Olha o Tur Olha o Tur Calma, 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 calma Segura essa criança aí, pelo amor de Deus, mano Black Black Olha essa criança, olha essa criança Você quer o mouse? No X1, você clicou? Você quer o mouse? Quem ganhou? 7x2 Ah tá, valeu Tamo junto Misericórdia Nada mudou, é nóis Nada mudou Fala pro Sim se dançar na próxima pra ver se ele joga É isso Que isso Mano, rapaziada, esse meu time tá meio insano Quem quer dizer isso, mano? Eu sei que ensina essas coisas, hein? Ah, não tem a dizer nada, tropa Não tem a dizer nada Não acontece, perdeu, pô Nem tudo é só vitória Mas o amigo quer farpar com 3 títulos na vida é foda Eita, ó Não pode levar pro pessoal Se for farpar de títulos pra entrar na brincadeira, hein? E se juntar os títulos daqui nós tem uns 50 a mais Muita pressão, tudo na mão do Tour 10x14 na mão Nossa senhora Derrubou o primeiro 140 HP tá bem ainda Vai tomando muito dano, vai cair Derrubou o outro Vai brilhar, não vai brilhar, não Põe na conta 7x3 A comemoração da Faz o P A galera tá farpando todo mundo Sobrou até pra nós aqui no estúdio, galera O Sissi não fala nada, ó Como o Sissi comemora, ele abre o sorriso Ele abre o sorriso Ele abre o sorriso Tomou no bumbum Um abraço, um contra um Eita Foi na conta do céu Moreno Moreno O destaque total Dessa segunda partida 2x0 pra PEN Com o Moreno Impecável Que isso Que isso Moreno Morenando Quem não troca Já manda aí o nome dele Bem suave Da Cruz, da Cruz Da Cruz tá fraco? Falando muito Pouquinha bala Pouquinha bala Muita farpa e pouca gameplay 13 kills da escapa aí, tropa Como é que é? 13 kills da escapa E ó Tá igual eu na verdade Manda, manda Fala no olho Fala no olho Fala, olha pra câmera 13 kills da escapa, tropa 2x0 nós Tô achando muito Não, não é que tô achando fácil, mas Não tá dando pra eles Não tá dando, tropa Agora e olhe e foque Moreno Quem que não troca olhando pra aquela lente aí? Lzinho Tem que botar o mouse pra direita Porque na esquerda Tá muito fraquinho Tá muito fraquinho Eu acho que ele tem que passar aqui o dedinho na testa Pra dar aquela oleosidade ali Porque o mouse não tá indo Ele tem que tomar aquele negócio lá dele Qual negócio? Que ele se finge capudo Finge, ele não tem capa Nada E garanti 3x1 A faz do pé tá vindo com tudo Uma virada sensacional Olha o que o Dante tá fazendo Que isso? Meus amigos Um 6x3 A faz do pé busca Joga demais A faz do pé podendo dizimar a noise agora Já pegou tudo O baquezinho Meu Deus Moreno Faz o pé Aniquila noise E volta de base 3x0 Faz o pé Samuca Essa farpa foi pesada Essa farpa tá doendo em meu coração nesse exato momento Eu tô vendo Na casa da Laude A faz do pé comemorando E um 3x0 sonoro Um 3x0 mais que merecido O que a faz do pé fez nesse primeiro evento presencial Aqui na Arena Laude Foi surreal Da cruz falou pra carai Fez porra nenhuma Eeeeeee Eita Não, não, não Fala pro meu jogador não Rapaziada Então finalizado Pode subir com o cheque aí mob Chequezão aí bolado A ver Que isso aqui galera Vai Que independente do resultado Que independente do resultado Quem fosse o ganhador Os dois times tinham casado 20k né E pra uma org Uma instituição só não ganhar Exatamente As duas vão ganhar Então a gente fez esse combinado aí Juntamente pra gente Tá ajudando aí As instituições de caridade Com Na verdade aqui quem só vai sair perdendo É no jogo tá ligado Aqui na vida real aqui A gente tá fazendo isso aqui A gente vai tá usando Doando no total 40 mil 40 mil no total Pra instituições de caridade No caso a PEN Vai tá escolhendo uma instituição No qual eles querem doar E a Loud também vai tá escolhendo Uma instituição Já escolheram Eita Eita produção E lembrando rapaziada Que dependente das farpas De tudo A ideia do campeonato Era trazer isso aqui mano Pra vocês A união Tipo assim A diversão também Que mostrar um pouco também Que a gente também é humano né mano Que a galera Ver a gente só farpando Zoando em live A galera acha que tipo assim A gente não se fala Não sei o que Mas não é isso dropa Todo mundo aqui se fala E aí ó Chegou outro chequezão bolado aí Eita E a ideia mano É ter mais disso E agora tropa Já com o encerramento aí Tira a fotinha aí Quem tá em casa aí Alguém tira a fotinha aí Printa aí ó A gente conseguindo usar a influência Pro bem Eita pra me tampar mano Obrigado Eiii E é isso mano Que seja só o primeiro Parabéns ao Baquizeiro aí Não E calma que não acabou E eu falei que ia fazer um convite Na final da live tropa Então Já convido aí O Dello aí da tropa E o Gato da Los Grandes Pra vir disputar aqui Tropa versus Los Grandes E o ganhador Jogar contra a Pen Tá ligado Caraca Então aí gato Se tiver vendo Dello Manda depois no insta lá O que que vocês acham aí E vambora mano E aí dog Se igual aqui no final do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho aí Muito importante parceiro Segue lá no insta né Pra ficar sabendo das novidades E também seu mito Não se esqueça lá do Kawai parceiro Você coloca esse código Que tá na descrição Ou link que eu vou deixar Pra você abaixar o aplicativo E mano é só copiar o código Colar lá Que você vai receber um real Mais oitenta centavos de login Fora isso Se você convidar um amigo Vai receber doze reais parceiro Então mano Você vai tirar o dinheiro fácil mano É só você pegar o celular Da mãe, do pai, do filho Não sei Então segue lá E coloca esse código Pra vocês aí Recebendo parceiro E também seu mito Se você quiser se inscrever no canal É só apertar aqui E pra assistir outro vídeo Tem um aqui em cima Tem outro aqui E tem outro aqui também parceiro Então você escolhe aí parceiro Tamo zuta é nóis Vai lá assistir os outros vídeos Sua lenda Tchau Tchau